Música Afasta João Gomes Ele prefere fazer o toque no meio Passa com o céu legal ali pro domínio do Matheus A capacidade e a qualidade Que tem os atacantes do Flamengo O Cuiabá precisa Jogo pela frente, alguns segundos Para a tocada por dentro João Gomes bateu pro gol Felipe João Gomes Vamos caminhando pro fim do primeiro tempo em São Paulo João Gomes Estamos juntos no Fla-Flu João Gomes passando Fazendo fila Vitinho Tio fez a inversão Esse é Vitinho de primeira Pro João Gol Chegou no Bruno Henrique Botou na frente Arrumou João Gomes pro Pedro Lá dentro Gol Gol Do Flamengo Pedro Não pode brincar na frente do cara Bateu pro gol Tio fez o Flamengo Lamenta muito Ui Tadio com pelota dominada Terrible O gol Tem alguns problemas De você Você sabe É verdade Oh sim Você faz E eu não queria Vem lá Mas você realmente Fazendo É difícil Eu não sei o que fazer Você deveria Eu perder O gol É desvio João Gomes Bem conduzindo a bola Intermediato Pelo Domino Vai empatar o jogo Cara ele tá aí Ajudando o Santos Que beirou também A zona do rebaixamento Olha como o Flamengo Tá apostado No campo de defesa Do Atlético É a tônica Nesses primeiros Dois minutos Gomes Escapa Ela pedindo o Kennedy Caiu aqui com o João Gomes Ergueu a cabeça Inverteu no Michael Michael Tenta dar uma respirada Robinho toca no meio Vão desarmes Vão dividir Muito bem É Com o povo Com a cabeçada De quem Digamos assim Aquele cara Cabeçado É um ato Beleza Robinho jogou Socorro bichar É o tiro Remantei essa produção Quase muito seguro Primeiro tempo Você ligado Nas emoções Ele não vai Ele vai até fazer Um gol hoje Mas ele não vai Esporvindo Uma hora pra hoje Porque a bola Fizou a bola Da frente Só pela canata O time ficou atrás Ele fez o levantamento Olha o Pedro É uma grande oportunidade O Flamengo Uma grande I'm in a twisted reality Individual Botou essa bola na direita Com o Vitinho É pro Pedro Dentro da área Ele bateu A defesa Sobrou E fez Gol E o Nato Ainda não achou O posicionamento Senão o atleta Erra muito fácil João Gomes Passou na boa Adianta Lá vem João Gomes Na força física É pro Gabigol Condição legal Bateu pro gol A superioridade técnica Do Flamengo É só o começo do jogo Rápido Bateu pro gol Música Tchau, tchau. 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 Tchau.